Bom, então, para a gente entender melhor o funcionamento dos laços, vamos ver mais alguns exemplos. E eu estou me baseando naqueles exemplos que eu mostrei lá na motivação, né? Então, o primeiro deles, por exemplo, é faça um algoritmo que recebe N números e mostre a soma daqueles que são pares. A gente tinha visto e sabe resolver quando, por exemplo, tem 10 números, né? Ou um número bem pequeno, uma quantidade bem pequena de números. Agora, eu estou falando de um valor N qualquer. Então, a primeira coisa que o seu algoritmo vai ter que fazer é ler este N, porque pode ser qualquer, tá? Ele não é mais fixo. Então, primeiro, a gente vai começar fazendo algum exemplo. Imagina que você recebe aí N igual a 10 números, certo? E aí, eventualmente, você tem o número 3, aí o 4, 7, 8, 4 de novo, 3, 2, 10 números, certo? Tendo esses 10 números, sabendo que eu preciso somar apenas os que são pares, né? Uma coisa que a gente pode verificar aqui, né? Esses vão ser os números, então, que a gente está querendo somar. Mas, se eu tenho um dos números em mãos, qual que é a decisão que eu preciso tomar para ele? A ideia, quando a gente tem que fazer algo desse tipo, né? Vou receber N números. Em geral, é você olhar e qual é a decisão que eu tenho que tomar quando eu tenho um número, tá? Porque qual que é a diferença, né? Se eu dissesse para vocês que a gente tem quatro números, provavelmente a gente poderia fazer um comando leia A, B, C e D. Li os quatro de uma vez, e aí você pode tentar fazer alguma coisa com os quatro de uma vez. Mas, quando a gente já começa a falar nesse tipo, olha, você vai receber N números, você não consegue ler os N de uma vez, porque não é possível você fazer um comando leia o número A1, o A2, até o A, N, porque eu não sei quem é N. Então, assim, você não tem essa opção de ler os N de uma vez. Ou seja, você tem que aprender a fazer algo assim que você ler um deles, né? Tomar uma decisão assim que você ler um deles. Então, a primeira leitura que eu fiz me deu 3. O 3 não vai ter que ser somado, porque ele não é um número par. Beleza? A próxima vez que eu ler um número, ele é o 4. O 4 vai ter que ser somado, porque ele é par. E aí, quando eu olhar o 7, eu também vou verificar. O 7 é par ou não? Então, eu estou percebendo uma repetição aqui. Para todos eles, para cada um deles, a primeira coisa que eu faço é verificar se ele é par. Ok, descobri que o número que eu li, vamos dizer, o número I qualquer aí, descobri que ele é par. O que eu preciso fazer se ele for par? Se ele não for par, eu não preciso fazer nada. Mas se ele for, eu preciso somar com os outros, né? Mas aí também entra aquela coisa. Se eu tivesse 4 números, A, B, C, D. Aí eu descobri que o B e o D são pares. Ou melhor, eu descobri que o B, o C e o D de uma vez. Os 3 são pares. Então, a soma final seria B mais C mais D. Mas aí eu teria os 4 números de uma vez. E posso fazer algo com 3 deles de uma única vez. Que é somar os 3 de uma única vez. Mas aí, de novo, quando a gente tem uma quantidade desconhecida de números, a gente precisa aprender a fazer algo não tendo todos de uma vez. Então, será que para somar os números B, C e D, eu preciso dos 3 de uma vez? Eu não preciso de todos. Se eu quero somar N números quaisquer, qualquer quantidade de N de números, eu não preciso ter os N em mãos de uma única vez para fazer a soma dos N números. Então, a ideia é justamente essa. Quando você começar a olhar para esses problemas, parar de imaginar o que você faria com todos de uma vez. E começar a imaginar decisões menores. Então, tendo um número para fazer, eu posso verificar se ele é para ou não. E aí eu vou adicionar ele na soma que eu estou querendo fazer ou não. E a gente já viu esse tipo de coisa, né? Se eu quero, eu tenho, eu gostaria de somar todos esses números, mas eu não preciso fazer isso de uma vez. Então, o que eu iria querer fazer aqui por partes, né? Eu vou somar o 4 com o 8. Tendo 12, eu posso somar ele ao próximo número par que vier, que é o 4. Tendo 16, eu posso somar ao próximo número par que vier, que é o 2. Então, a soma vira algo acumulativo, né? Não é uma única expressão de soma, mas é uma acumulação de coisas. O primeiro valor que eu recebo, par, não vai ter nada antes para somar a ele, né? Porque ele é o primeiro número que eu recebi. A soma, quando eu terminar de ler esse valor 4, a soma total dos números pares até este momento vai ser 4. Aí, eu continuo lendo alguns números, aí eu recebi um outro número par. A soma total até este momento vai ser 4 mais 8, né? Então, a gente vai ficar acumulando o valor da soma, conforme a gente vai descobrindo números pares, né? Inicialmente, eu também estou fazendo, de certa forma, um acúmulo de soma, porque é o 4 somado com o que eu já tinha antes. O que eu já tinha antes? Nada. Porque eu não tinha lido nenhum número par, né? Então, inicialmente, a gente vai precisar de uma variável soma, né? Que inicialmente vai ter o valor 0. Mas a ideia dessa variável soma é acumular a soma. Se eu descobrir que o número é par, então eu posso, no que eu já tinha somado, somar também o valor que eu acabei de ler, que é o valor i. E isso vai fazendo a soma se acumular, sem que eu tenha necessidade de realmente somar tudo de uma vez, porque eu não consigo armazenar todos esses n números. Então, assim que eu descobrir um valor que eu quero, eu já preciso tomar uma decisão de fazer algo com ele. Então, o algoritmo ficaria assim, né? O nosso primeiro comando é fazer a leitura desse n desconhecido, o que basicamente significa que n pode ser qualquer coisa. A minha variável soma é inicializada em 0, uma única vez, né? Então, veja, essas coisas estão sendo feitas uma única vez. Agora, eu tenho um laço que vai da linha 3 a 6 aqui. Essas linhas 4, 5 e 6 são o corpo do laço, né? Então, tudo que está sendo feito ali vai ser repetido. Então, todos esses comandos vão ser executados uma única vez a cada iteração do meu laço. E aí, o que eu tenho aqui é um laço que começa, a variável, né, de controle do meu laço para, começa no valor i, vai até o valor n, e eu vou incrementando isso aqui de 1 em 1 unidade. Ou seja, este laço vai executar, esse corpo do laço, né, vai executar n vezes. Uma vez para o valor de i valendo 1, uma vez para o valor de i valendo 2, depois para o valor de i valendo 3. Se você observar, eu nem tenho a variável i sendo usada aqui dentro. Porque eu não me importo o valor da variável i. Eu não estou querendo usar o valor da variável i. Tem vários exemplos que a gente vai precisar usar o valor da variável i no corpo do laço, tá? Mas, neste exemplo, eu só estou querendo realmente repetir esta coisa aqui n vezes, tá? Então, as variáveis de controle do laço, tanto servem só para realmente controlar quantas vezes eles vão acontecer, mas, às vezes, a gente pode usar elas também para fazer alguma coisa. Eu estou precisando realmente do valor do i variando de 1 até n para alguma conta que eu quero fazer. Neste exemplo, não, tá? Então, o que eu estou repetindo n vezes? Justamente este bloco de uma leitura de um número, a verificação se ele é par, sendo ele par, posso acumular ele na soma, né? Se ele for ímpar, não quero saber, né? Não vou fazer nada se ele for ímpar. Então, esta é uma forma de fazer leitura de n números. Faz a leitura de 1 por 1, né? n vezes. Ao final, a gente vai sair da execução e vai dizer que a soma dos valores pares é um certo valor, tá? Então, que tipos de problemas que pode dar neste algoritmo? Se a pessoa, na hora de fazer a leitura do n, me der um n que é, por exemplo, negativo. Se o n vale menos 5, esse laço não vai executar, eu não vou ler número nenhum. E a hora que eu for escrever aqui embaixo qual é o valor da soma dos pares é zero, né? Porque o valor da variável soma nunca foi alterado. Então, se o exercício está dizendo que a pessoa vai te dar um n positivo, beleza, não tem que cuidar de nada. Caso contrário, é que, né? Logo depois da leitura, eu poderia, por exemplo, fazer uma verificação. Se n é menor ou igual a zero, não faz sentido. Você pode, por exemplo, dar uma mensagem de erro, né? Escreva erro e termine a execução. Se não, aí sim você pode fazer tudo isso, que é verificar realmente a soma, né? Outra observação aqui. Então, como o valor de i não está sendo usado no corpo do nosso laço, eu poderia, por exemplo, ter feito para ir de 10 até n mais 10. Também vai executar n vezes, né? E é só isso que a gente quer mesmo. Ou para ir variando de zero até n menos 1. Também vai executar n vezes. O i vai ter n valores diferentes. O teste aqui vai ser feito n mais 1 vezes, né? Porque a gente ainda precisa fazer o teste para sair do laço. Lembre sempre disso. Mas, o importante é que você execute n vezes, né? Então, tenha simplesmente também esse tipo de coisa. É claro que assim fica bem mais legível, né? De 1 até n certamente tem n valores. Então, esse laço está executando n vezes. Então, essa variável soma aqui, que ela está sendo atualizada com o valor anterior dela, mais alguma coisa, a gente chama ela de acumuladora. Então, se a minha variável soma serve para guardar a soma dos valores pares, antes de eu ter lido qualquer valor, faz sentido dizer que a soma é zero. Mas, mais do que isso, o significado desse soma recebe zero aqui é porque o zero é o valor neutro da soma, né? Da adição, da operação de adição. Então, tendo como valor inicial da variável soma o valor zero, ele não vai influenciar no valor final da minha conta. Não faz sentido eu inicializar a soma com 1. Porque aí eu diria que o valor final não ia ser realmente a soma dos números pares, né? Ia ser a soma dos números pares mais 1. Aqui no outro exemplo que a gente viu no vídeo do laço em quanto, eu dei um nome especial para essa variável aqui também, que é a variável contadora. Ela também está acumulando coisas, né? Mas ela está acumulando de 1 em 1 unidade. Então, significa que ela está contando exatamente alguma coisa, tá? São nomes bonitos aí, coisas simples que a gente costuma fazer, tá? Mas, eventualmente, você procurar outro material para estudar, você vai ver esse tipo de... Talvez você vai ver esse tipo de separação. Variáveis contadoras, variáveis acumuladoras, como se elas fossem coisas super diferentes. Mas não, elas são apenas variáveis que a gente está usando do jeito correto. Então, esse algoritmo aqui faz a soma dos números pares dentre N números quaisquer que forem lidos. Como eu disse para vocês, eu sei, então, que vão ser lidos N números. E é por isso que eu preferi escolher o para para escrever esse algoritmo aqui. Mas ele poderia ter sido escrito com o enquanto. Então, nada impede que você escreva ele com o enquanto. Mas é muito mais legível, e veja, tem menos quantidade de linhas, você ter escrito com o para. Então, se você sabe exatamente quantas vezes aquilo vai executar, prefira o laço para. Na escrita com o enquanto, o que muda? A inicialização tem que ser feita antes do laço começar. Eu estou colocando explicitamente aqui no laço enquanto qual é o teste que eu estou fazendo. Aqui o teste está implícito. Por eu saber que eu estou incrementando o i, eu sei que eu vou verificar o i versus o valor final do laço. E o incremento que tem que ser feito depois do bloco de comandos do corpo do nosso laço. Então, essas três coisas aqui estão aparecendo de uma única vez na mesma linha do laço para. O bloco continua o mesmo. Os comandos que eu vou executar continuam os mesmos. Mas aqui também a gente consegue ver que, olha, o i começa em 1, ele vai sendo incrementado de 1 em 1 unidade até ele atingir o valor de N. Olhando para isso, eu consigo falar, olha esse laço executa N deles. Próximo exemplo. Faço um algoritmo que recebe N inteiros e apresenta o maior deles. Então, isso aqui eu quero voltar um pouquinho para o caso onde a gente tinha, por exemplo, 4 inteiros. E aí eu ofereci para vocês uma função maior. Então, essa função recebe dois números e devolve o maior dos dois. Se eu sei o maior dos dois números, então, por exemplo, pode ser colocado uma variável M aqui, o maior de três números certamente vai ser o maior dentre este anterior, que é entre o i e o b, e o terceiro número, que é o c. E o maior dentre quatro números vai ser o maior dentre este anterior e o quarto número, que é um certo número d, que você leu. Então, beleza. E isso resolve o problema dos maiores. A gente pode escrever isso aqui de uma outra forma, né? O maior dentre os quatro números vai ser o maior dentre o quarto número e o maior dentre os outros três. O maior dentre os outros três vai ser o maior dentre o terceiro número e o maior dentre os outros dois, que vão ser os números a e b. Então, com uma única linha, a gente consegue descobrir qual é o maior dentre quatro inteiros. Se você se acostumou a descobrir o maior dentre quatro inteiros dessa forma, talvez você não vai enxergar como fazer isso para n inteiro. Então, eu vou manter a minha explicação em cima desse bloco aqui. Aqui, eu estou fazendo por partes. Então, veja. Como que eu faria para descobrir o maior entre cinco inteiros? Eu ia ter um outro comando aqui para descobrir o maior entre m e e. A diferença, então, disso aqui para aquela linha que eu acabei de apagar é que na outra forma eu tinha os quatro números de uma única vez e estava tentando descobrir o maior dentre eles, né? De uma única vez. Agora, a gente está tentando extrapolar isso, né? Eu vou ter n números, então, eu não vou ter os n e d uma única vez para descobrir quem é o maior dentre eles, d uma única vez. Então, eu estou fazendo aos pouquinhos. Primeiro, eu descubro o maior dentre dois. Depois, eu leio mais um número e descubro o maior dentre esses três que eu já li. Depois, eu leio mais um número e descubro quem é o maior dos quatro que eu já li. Então, essa ideia ela fica mais fácil, né? Da gente expandir para n inteiros. O problema é que eu não posso usar ela para os n inteiros porque eu não sei qual que é o valor de n, né? Quantas vezes eu vou precisar repetir esse comando aqui, né? Se eu estou tentando descobrir o maior dentre quatro números eu estou repetindo três vezes. O maior dentre cinco números eu estou repetindo quatro vezes. mais maior dentre n não sei como repetir isso aqui n menos uma vez porque o n é qualquer, né? Mas a questão é justamente de lido um número basta que eu compare o maior dentre todos os que vieram antes e este que eu acabei de ler agora. Então, eu não preciso saber todos os números que eu já li antes eu só preciso saber quem é o maior deles. Então, o que está sendo repetido de fato é só esse teste. Quem é o maior dentre tudo o que eu já vi e este que eu acabei de ler, né? Bom, a função maior agora que a gente tem o comando condicional ela recebe dois números x e y o que ela pode fazer é se x é maior do que y devolve o x, né? Se não ela devolve o y. Então, o que a gente está fazendo basicamente para descobrir qual é o número maior é o teste, né? O que eu tinha mostrado para vocês lá no início era uma continha, né? Então, se eu quero um número maior dentre os dois porque eu não tinha o comando condicional disponível eu somava os dois dividia por dois então eu tirava a média desses números e somava ainda, né? Um pequeno deslocamento aqui relacionado com o valor absoluto da diferença. Isso me dava o maior dos números. Mas, veja aqui eu tenho que fazer duas divisões três somas, né? Duas, literalmente duas somas e uma subtração e ainda aplicar o valor absoluto. Então, é muito mais complicado encontrar o maior dessa forma do que com um único teste. Com um único teste eu consigo descobrir quem é o maior, tá? Então, ao invés de realmente chamar a função maior porque ela só estava fazendo um teste poderia verificar se A é maior do que B M recebe A Certo? Se não M recebe B Agora, ok se o M for maior do que C o M vai continuar sendo a variável maior entre A, B e C Certo? Então, não faz nem sentido eu verificar se o M é maior do que C Se o M for menor aí sim eu preciso atualizar o M na verdade tem que ser o C Então, a minha intenção com a variável M é armazenar o maior até o momento Aqui eu descobri o maior entre os dois primeiros Para o terceiro número que vai vir basta eu verificar se o terceiro número que veio é maior do que o que eu já tinha Então, quando eu olho para esse teste o que eu estou olhando é se o maior do que o que eu já tinha é menor do que o número que eu acabei de ler Então, na verdade o maior de todos tem que ser esse número que eu acabei de ler Vou ler mais um número D Se o maior que eu já tinha é menor do que esse número que eu acabei de ler Então, atualize Se o maior do que eu já tinha for maior do que o número que eu acabei de ler Eu não preciso fazer nada Então, aqui a gente começa a observar que eu só preciso fazer essa verificação Não faz sentido eu fazer a verificação se o m é maior do que c Porque eu não precisaria mudar nada Então, quando eu faço quando eu começo a escrever dessa forma eu começo a observar Olha, são esses os blocos que estão sendo repetidos Isso aqui Se eu ler um próximo número qualquer que seja ele vai ser exatamente isso que eu vou fazer Então, é isso que tem que estar dentro do meu comando de repetição Ah, ok Então, eu descobri o que eu preciso colocar no meu comando de repetição depois de eu ter lido os dois primeiros números Os dois primeiros números eu estou vendo que o tratamento é um pouquinho diferente Então, eu poderia escrever um algoritmo que faz a leitura do N Aí, ele faz a leitura do primeiro número e do segundo separadamente porque eu vou tratar esses aqui de forma especial Então, se o A for maior do que o B o maior recebe o A Se não o maior recebe o B Beleza A partir de agora os próximos N menos dois números eu vou sempre fazer aquela coisa que eu escrevi antes Então, eu vou repetir para o I variando então de 3 até N porque eu já li os dois primeiros Agora, eu só preciso ler do terceiro até o enésimo número Com o I sendo incrementado então de 1 em 1 unidade O que eu vou fazer é justamente verificar Olha, leia então o próximo número aí eu vou chamar de X Se o número que você acabou de ler é maior do que o maior que você tinha até o momento então você precisa atualizar o seu maior E é isso que eu preciso fazer Para todos eles eu vou fazer isso O número que eu acabei de ler é maior do que o que eu já tinha até o momento Então, atualize o seu maior Né? Qual é o problema desse algoritmo aqui? E se você recebeu só 1 inteiro? Então, essa leitura de A e B já vai falhar Se o seu N for 1 a leitura de 2 números já vai falhar Não faz sentido você ler 2 números se você só vai receber 1 Então, a gente tem que tomar esse cuidado também Olha, o exercício não está dizendo que eu vou ter 2 números ou mais meu algoritmo portanto tem que funcionar se ele receber um único número O que vai acontecer? Qual que é a diferença? Se eu tiver um número só então, se N for igual a 1 o número lido é o maior ele é o único que vai ser lido ele vai ser o maior de todos os lidos então, eu poderia fazer a leitura de um A maior recebe A é isso Se o N não for 1 aí faz sentido eu fazer tudo isso daqui leitura de 2 iniciais e termina de ler o resto Inclusive, veja que se o N for exatamente 2 vou fazer a leitura desses dois aqui vou descobrir quem é o maior deles e este laço não vai executar porque eu estou falando para eu variar o I de 3 até 2 com I incrementando então, o teste o primeiro teste que eu vou fazer é 3 é menor ou igual a 2 não é então esse trecho aqui esse bloquinho aqui realmente ele funciona para qualquer N contanto que o N seja maior ou igual a 2 então, eu poderia deixar meu algoritmo assim faço uma verificação que o N é 1 faz um tratamento diferenciado qualquer outro N vai funcionar com essa forma aqui mas eu consigo melhorar isso aqui ainda mais porque assim a ideia é sempre você estar imaginando se você tivesse uma sequência qualquer de números e aí a gente vai pensar no seguinte leu um deles até agora o maior a intenção na variável maior é guardar o que é o maior até agora se eu li um deles qual é o maior até agora é esse aqui se eu li dois deles qual é o maior até agora aí começa a valer essa mesma observação que eu fiz o maior até agora é o maior entre o maior até agora e esse que eu acabei de ler li três números qual é o maior dos três é o maior dentro que você já tinha e o maior do que você acabou de ler então na verdade aqui eu consigo fazer algo mais genérico eu posso ler um único número a inicialmente este é o maior porque o maior até o momento é o número lido e dos outros n menos dois números que você tiver para ler o que você vai ter que fazer é exatamente a mesma coisa ler o próximo número e comparar com o maior lido até o momento então contando que a minha variável maior sempre armazene quem é o maior lido até o momento vai dar tudo certo então veja não importa em que interação eu esteja do meu laço se a variável maior tem o maior lido até o momento basta eu comparar ele então com o que eu acabei de ler e aí a variável maior vai continuar mantendo essa coisa de tenha sempre o maior até o momento isso inclusive é o que a gente chama de invariante do laço independente da iteração onde eu esteja essa frasezinha a variável maior a variável maior armazena o maior valor lido até o momento vai ser verdade independente do valor que eu tenha lido independente da iteração que eu esteja isso sempre vai ser verdade porque já era verdade antes de eu começar eu já sabia que a variável maior já tinha o maior valor eu acabei de ler alguma coisa e atualizei ela então vai continuar sendo verdade que ela é a maior tá qual é o problema desse algoritmo agora ele vai falhar quando o n for igual a zero porque eu não vou ter um número pra ler aqui fora né quando o n for zero eu vou tentar ler um número a não existe esse laço nem vai executar então tudo bem até aí mas já falhou aqui no começo né então não faz sentido é então é aquela coisa ou o enunciado te diz que você vai receber n números e pode ter certeza que ele é maior ou igual a 1 ou você tem que fazer um teste então leia o valor de n e faça um teste se n for menor ou igual a 0 até porque não estava dizendo que eu só vou receber valores positivos tem que tomar cuidado com isso né se você recebeu uma quantidade negativa do n já não faz sentido então se n for menor ou igual a 0 fala que deu um erro se não for aí tudo bem leia um número inicialmente ele é o maior de todos e segue a vida tá então tá aqui escrito mais bonitinho a diferença é que ao invés de ler numa variável auxiliar primeiro e guardar na variável maior depois já lê direto o primeiro número na variável maior sobraram ainda n menos 1 números pra você ler por isso que o meu laço vai de 2 até n poderia ser de 1 até n menos 1 poderia mas quando eu escrevi isso aqui eu estava na mente eu li o primeiro basta eu ler do segundo em diante só por isso que eu escrevi desse jeito tá e aí o teste é aquele de sempre alguns de vocês poderiam até imaginar uma outra solução pra isso aqui que é o seguinte eu não vou ler o número aqui fora é sei lá talvez porque eu não tenho a garantia de que eu vou ter pelo menos um número então eu vou dizer que o maior lido é um número bem pequeno por exemplo menos 99999 esse é um número bem pequeno então partir aí eu posso ler qualquer um dos outros n vou começar então meu laço a partir do 1 vou ler o número ah certamente ele vai ser maior do que esse aqui porque esse aqui é um número muito pequeno e aí a partir daí a gente vai atualizando a variável maior essa é uma abordagem possível então você inicializa a sua variável que vai armazenar um maior valor com um número bem pequeno e depois a coisa vai funcionar normalmente porque você vai começar a ler números maiores do que aquilo aquilo é tão pequeno que você vai começar a ler números maiores do que aquilo mas isso não funciona porque não está dito também no enunciado que você só vai ler números maiores do que isso daqui existem números menores do que isso então não faz sentido você dizer que o seu número maior até o momento seria um número assim a menos que o enunciado dissesse os números que você vai ler serão positivos por exemplo então o enunciado me deu uma informação a mais os números que você vai ler serão positivos então eu posso inicializar até essa minha variável maior com o valor menos 1 então eu tenho certeza que qualquer número que eu leio aqui na linha 4 vai ser positivo então na primeira logo na primeira iteração eu já vou verificar que ele é maior do que menos 1 porque ele é positivo certamente ele é maior do que menos 1 e a minha variável maior já vai ter o primeiro dos valores livros e a partir daí a coisa funciona como a gente fez antes tá só que só queria fazer essa observação eu só posso fazer isso porque eu tenho a informação extra de como são os números que eu vou ler se isso não é possível então você realmente precisa assumir que quando você lê o 1 ele é o maior até o momento a partir daí você começa a atualizar a partir daí eu vou ler